E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou homem branco, de cabelo preto, eu não uso barba, uso um óculos de armação azul, hoje eu estou vestindo uma camisa laranja e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos de Educação. Bom, galera, existem diferentes formas de conhecer o mundo. A gente vê o mundo, a gente lê o mundo de diferentes maneiras. Enxergamos através dos olhos, através do que os outros nos contam, através do que a gente ouve, através dos filmes, rádios, jornais. Mesmo pessoas que têm alguma limitação nos sentidos, elas percebem o mundo de alguma forma, através das mãos, no caso quem lê por braile, através da tradução em libras, no caso de quem não tem audição ou 100%. Enfim, e uma das formas, uma coisa que é capaz de contar histórias, trazer memórias, apresentar o mundo a quem está observando é a fotografia. Quem aí não gosta de ver uma foto, né? Observar um álbum de família. Eu mesmo adoro ver fotos antigas. Para contar um pouquinho para a gente sobre essa história, vou até colocar aqui o título para vocês, ó, a história da fotografia, né? Eu trouxe um convidado super especial, ele é fotógrafo, né? O nome dele é Eduardo Quintela e ele vai se apresentar para vocês agora. Bem-vindo, Eduardo. Olá, tudo bom? Agradecer o convite de vocês. Estou muito honrado em estar aqui e poder ajudar um pouquinho. Eu sou um homem branco, careca, tenho barba, uso um óculos de armação metal, né? Metal, camisa preta e estou no meu estúdio. Ao fundo tem um violão pendurado, umas cortinas, tem uma câmera e umas cadeiras. Bom, a fotografia, ela surge em meados da década de 1830, na França, mas pelo Daguerre, que ele criou o Daguerreótipo, que era como se fosse uma câmera fotográfica hoje. Mas eu acho engraçado, porque no mesmo momento aqui no Brasil, na mesma época, estava se descobrindo a fotografia também. D. Pedro II era algo, ele gostava muito de ciência, ele gostava muito de tecnologia. A exemplo disso foi trazer o telefone logo do início aqui para o Brasil e ele tinha um pesquisador francês que estava junto, né? Estava ali juntinho com o Daguerre nesse processo, assim. Outro país e a tecnologia acontecendo também, né? Então, é muito legal imaginar isso. Para vocês terem uma ideia, a fotografia levava cerca de 30 minutos para ser feita. Então, pensei você fazendo uma selfie hoje, você iria demorar 30 minutos segurando seu celular até sair a foto. Porque era o tipo de... a forma com que a imagem era gravada e tinha uma dificuldade nessa sensibilidade para se captar essa luz. Então, se você pega as fotografias de livros de história, você vai ver sempre que as pessoas estão sentadas ou em pé, encostada em alguma coisa. Porque era muito tempo enquanto estava sendo fotografado. Não é isso? Então, ela surge assim e depois, com pouco tempo, ela já se desenvolve, né? A partir da química e tal, você desenvolve o filme, o papel vai fotografar de uma forma bem mais rápida e aí acontece a fotografia quase do jeito que a gente vê hoje. Quase do jeito por quê? Porque a fotografia era analógica. Você tinha um filme e nesse filme se gravava a luz, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma câmera analógica para vocês verem como era o funcionamento dessa câmera. E hoje, a diferença é que hoje é digital. Você tem a luz que grava impulsos elétrons eletromagnéticos e giram uma imagem a partir de um sensor. Esse sensor foi criado no meado de 1960. Não é algo novo. Só que não existia tecnologia para poder você ter a imagem, você ver a imagem. Isso só consegue acontecer no final dos anos 80 com o surgimento do Windows, aquela coisa nisso dos anos 90. O Windows 94 marca essa série. Aí você começa a ter aquelas câmeras que têm disquete. Eu acho que vocês nunca viram um disquete. Mas quem é mais velho tinha um disquete que era uma mídia muito pequenininha, assim, a foto era muito ruim, mas já existia isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Há uma câmera fotográfica. Aqui é uma câmera analógica. Ela é composta do corpo e é composta da... Deixa eu tirar aqui para vocês... da lente. Corpo e lente. Aqui a lente é onde tem toda a parte de ótica da câmera fotográfica. Aí tem os cristais aqui dentro, tem as lentes e vai formando a imagem. Então você tem uma lente grande-angular, que é uma lente que pega muito, e você tem uma lente zoom, que é aquela que vai pegar aquela imagem lá longe, que você tira uma foto da lua, por exemplo. E dentro dessa lente aqui, você tem alguns elementos bem legais. Tem um diafragma que funciona como nossa íris. O diafragma, quando a gente está no escuro, nossa... Nossa íris não, nossa pupila. Nossa pupila dilata. A gente consegue enxergar no escuro. Mas se você está no escuro e de repente você vai para o claro, aí você vê que o olho dói um pouquinho, né? É porque nossa pupila está toda dilatada e vai para um lugar que tem muita luz, então ela vai fechar. No celular você vê isso. Quando você vai tirar uma foto no claro e vira... Enfim, a maneira com que você vira o celular, você vai ver que ele fica mais esbranquiçado ou mais escurecido. É a mesma coisa do nosso olho. E assim como o nosso olho, a câmera fotográfica ela enxerga de cabeça para baixo. A gente enxerga de cabeça para baixo. Nosso cérebro é o que faz a imagem ficar como a gente enxerga. Mas pelo processo da luz que entra, ela grava né? Ela faz um... Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar isso para vocês. A luz, ela entra por aqui, assim né? E ela sai assim. Então, ela inverte. Então, nosso cérebro faz isso automaticamente na nossa cabeça. Mas na câmera fotográfica quando você revelava o filme, fazia isso e nas digitais hoje, a digital também faz automaticamente. Nessa câmera aqui, a gente tem um espelho. Por que esse espelho? A imagem, ela entra, ela toca o espelho e a gente consegue enxergar aqui em cima, sabe? Aqui em cima. A câmera digital também tem essa função, algumas. Outras não. Outras já são direto no sensor e você consegue a partir de tela. Então, assim, aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Numa câmera analógica. Aqui é onde ficava o filme. Atrás. Então, quando você tira uma foto, essa cortininha aqui abre e grava a imagem no filme. É assim que funciona. E aí você depois passa o filme, né? Você passa o filme e grava. A câmera analógica tem um sensor, mas funciona igual ao filme. A mesma coisa. E quais são os princípios da fotografia? Bora falar assim. Para você fazer uma fotografia, existem três mecanismos de luz, né? De captação de luz. Um é o ISO. O outro é o diafragma, que é como se fosse a nossa pupila, a nossa pupila, que eu acabei de falar. E o outro é o obturador, que é a velocidade. Em quanto tempo a luz fica gravando no seu filme. Isso eu vou mostrar bem para vocês nas fotos que eu vou mostrar, porque tem fotos que levaram, que levou 30 segundos fazendo, por exemplo. Já tem fotos que são rápidas. É um por mil. É um segundo dividido por mil. Então, um milésimo de segundo. É mais rápido do que piscar o nosso olho, né? Então, quero mostrar para vocês aqui um filme. Um filme de antigamente. Aqui dentro ficava a película que era gravada na fotografia, na câmera fotográfica. Esse filme tem o ISO 100. O que quer dizer? O ISO é a sensibilidade que o ISO... Esse numerozinho é a sensibilidade que o filme tem à luz. Então, o ISO 100 tem pouca sensibilidade à luz. É um ISO indicado para fotografia em lugares claros, na praia, enfim, durante o dia. quanto maior o número, mais sensibilidade. Então, o ISO 800 já é um ISO indicado a um lugar mais à noite, ou então um lugar mais escuro. Aí tem o ISO 1600. As câmeras fotográficas hoje, digitais, eles chegam a milhares de ISOs. É muito alto. Só que o que acontece é que esse ISO, a maneira com que ele vai subindo, ele vai granulando a imagem, vai perdendo um pouquinho a nitidez da imagem. E todos esses elementos, o diafragma, o obturador e o ISO, ele tem a parte positiva e a negativa. Então, assim, o ISO, quanto mais alto, mais luz fica na câmera, mais luz entra, em contrapartida, a câmera fica granulada. Aí, o obturador, o obturador, quanto mais aberto, mais tempo, ele capta mais luz, em contrapartida, a imagem borra. Se você não tiver um tripé, fica tremido. Se você tiver um tripé, as pessoas se movimentarem, ela vai ficar tremida, vai ficar manchada ali. Então, tem que saber equilibrar. E o diafragma, ele é a profundidade de campo. Então, assim, quanto maior o diafragma, mais aberto o diafragma, menos profundidade de campo a gente vai ter. Isso quer dizer o quê? Às vezes, você bota no modo retrato no celular, às vezes, você faz uma foto para você ver que o fundo fica desfocado. Então, isso quer dizer que o diafragma está aberto. Se o fundo está focado, quer dizer que o diafragma está bem fechadinho e a gente consegue ter uma profundidade de campo. Isso quer dizer que a gente consegue ver, ver, ver até, né, o horizonte. Então, saber equilibrar esse tipo de coisa é o que vai fazer a fotografia sair legal do jeito que você quer. Às vezes, você quer borrada, como uma foto de uma cachoeira. Às vezes, você quer ela bem nítida, como uma foto de esporte, de futebol, que não pode borrar, que é algo muito rápido. Às vezes, você não tem luz e precisa da foto nítida, você vai aumentar o ISO e vai ter lá granulada. Tudo depende do que você vai querer fazer com a foto. Essa é a questão. Pronto. Então, a gente teve aí já uma visão bem técnica, né, de como uma foto é formada, um pouquinho da história também. mas me conta uma coisa, Eduardo, dá para afirmar que falar de fotografia é falar de memória, né? Qual a importância da fotografia em relação à preservação das memórias? Assim, se você pega, meu áudio vai mudar um pouquinho porque eu tive que botar o carregador em meu celular, o lugar do fone e o lugar do carregador também. se você pensar assim, hoje vocês são crianças, né, eu acho que é tido como criança, jovem, se não bora dizer assim, mas se você imaginar que vocês quando forem adultos, vocês vão ter uma lembrança, você olhar uma foto, eu acho que vocês já devem ter sentido isso, uma foto de vocês beberem, uma foto de vocês aprendendo a andar, então isso aí é a memória, isso é individual, mas você tem uma memória coletiva também. você imaginou a cidade como ela era, os patrimônios, os prédios, como as pessoas viviam, tudo isso é memória e isso faz um resgate, às vezes um resgate de um tempo que a gente não viveu e faz muito resgate do nosso tempo. Então, assim, é muito importante a fotografia pensada nesse sentido. Aqui em Feira, a gente tem um fotógrafo vivo ainda, que foi quem tem a maior parte dos registros da cidade, que é o fotógrafo Antônio Margalhães. ele ainda fica, às vezes, com a pandemia ele saiu mais, mas no mercado de artes tem alguns livros que você consegue pegar e ver a feira antiga. Nossa cidade é muito rica, ela era uma feira no centro da cidade onde há a prefeitura ali. e aí até se construiu o centro de abastecimento. Então, a gente via os casarões como eram, via a forma com que as pessoas se vestiam, a memória mesmo. Você tem noção de como era aquela questão do comércio, como a cidade ia. Em relação à criança, você sabe como são as brincadeiras, você conseguia ver como eram as brincadeiras de uma época. e a nossa vida, pense, eu tenho hoje 36 anos, eu consigo pegar e ter um resgate de como era a minha infância em uma outra cidade que não é mais a que eu moro, que eu sou de outra cidade e a lembrança do meu pai, por exemplo, que já partiu, a lembrança da minha família. Então, a fotografia é muito importante em relação a essa memória. Não é a realidade a fotografia, não é o que existia, era um olhar sobre essa realidade. é como você enxergava aquela realidade, porque a fotografia é um recorte. Então, assim, a cena podia estar acontecendo uma micareta, mas você focou só no beijo de uma pessoa. Aí, pode ser que ninguém nem saiba que aquilo ali era uma micareta, porque você fez um recorte da realidade a partir do seu olhar. Isso é fotografia. Muito legal. Muito legal. Assim, imagino, já puxando um pouquinho do gancho que você falou, que a visão do fotógrafo é bem diferente da visão de uma pessoa que simplesmente tem um celular e vai lá, tira uma foto de um momento qualquer. Hoje, nossas crianças, nossos adolescentes que estão aqui nos assistindo, eles têm contato com mídias o tempo todo. Um celular, ele cabe milhares de fotos. As fotos, elas são postadas e com 24 horas elas somem, por exemplo. a noção da nossa geração, por exemplo, crescendo com a fotografia é muito diferente dessa geração agora, que é tudo muito imediato e as mídias elas somem, ela é postada e some. E muitas dessas fotos não vão ser reveladas, a grande maioria não vai ser revelada, não vai ficar aquele registro ali físico. como é que você enxerga essa mudança total em relação à fotografia antes e hoje com a tecnologia mais avançada? Eu acho que a gente tem que ter a compreensão que é memória, então, se a gente não vai revelar, procura hospedar que chamam na nuvem, mas vocês têm para falar mais de uma maneira mais didática, existem sites que você tem um espaço e é gratuito e você pode depositar suas fotos ali e fazer o backup, que chamam. Então, é interessante você fazer isso, pelo menos das fotos que marcaram um período. É a foto da turma, é a foto da família, é a foto do pai, da mãe, enfim. Eu acho legal fazer isso e pedir ao pai, a mãe, para que seja feito isso também nas fotos dos celulares dele, porque às vezes o celular tem um defeito, às vezes você é furtado, você perde, então ali vai todo o seu registro. Eu acho muito interessante isso. Essa questão da foto ser hoje algo rápido, passageiro, eu acho que é uma noção do nosso tempo. Nossas relações estão rápidas e passageiras, a tecnologia se desenvolve de uma maneira muito rápida e passageira, o que é legal hoje, amanhã já não é e a gente vive nisso. mas eu compreendo também que essa facilidade em fotografar pode revelar grandes talentos e pode gerar ofícios a muitas pessoas. Eu costumo falar nisso, eu me descobri na fotografia onde estava na universidade, eu fazia museologia na época, a gente dava para trabalhar em museu e aí eu descobri a fotografia, comecei a fui fazer um curso de fotografia e isso virou minha profissão. Eu não terminei o curso de museologia, depois fui estudar publicidade porque eu queria trabalhar com fotografia publicitária e me deu o ofício, me deu meu trabalho hoje, a fotografia. Então, assim, eu digo sempre, você olhar, você querer, você ter um olhar mais carinhoso naquilo ali, você quer fazer de uma maneira mais legal, você se preocupa ou você gosta de fazer, o celular ajudou muito as pessoas a começarem a fazer isso e a terem a profissão. Então, eu costumo dizer que a arte e a comunicação, no caso, que eu acho que está bem junto, arte e comunicação, eu acho que são duas vertentes que só andam juntas, podem despertar o ofício para vocês. Então, assim, quem gosta de desenhar pode virar um desenhista, quem gosta de fotografar pode virar um fotógrafo. Então, e vira uma profissão e eu acho legal você imaginar fotografia dessa forma e além de memória, além de postar, além de likes, pode ser algo que seja legal para você viver, né? Rentável, né? Rentável, né? Antes da gente passar para aquela parte que eu te pedi para trazer algumas fotos para o pessoal conhecer, eu vou inverter, na verdade, duas perguntas aqui. Feira de Santana tem uma história bem particular, interessante, em relação à fotografia, que são as figuras dos Lambi-Lambi. Eles antes eram um serviço muito procurado, referência para os cidadãos de feira, né? E hoje eles enfrentam aí uma polêmica, uma crise, né? Que é a questão da relocação, porque o lugar onde eles ficavam era também tradicional, né? Explica melhor para os nossos alunos quem eram essas, quem são essas pessoas, né? Os Lambi-Lambi e por que que está acontecendo esse rebuliço todo aí relacionado a eles. Antigamente não se tinha, nem todo mundo possuía a máquina fotográfica e a máquina era o filme, que precisava de química para poder revelar. Então, mesmo que você tivesse uma máquina fotográfica, muito provavelmente você não tinha os equipamentos para revelar sua fotografia em casa. Algumas pessoas tinham, outras não. Porque demanda um tempo, você tem que estudar para poder fazer isso. Os Lambi-Lambis, eles ficavam na praça, nas suas banquinhas e eles faziam fotos tanto para documentos que hoje você faz no próprio local que você vai fazer o documento. Então, se você vai tirar uma carteira de identidade, você tem lá uma pessoa com a câmera digital dentro do próprio saque que ele vai fazer a sua foto e já vai sair na carteira impressa na própria carteira quando vier. Antes não, você fazia a foto e essa foto era colada na carteira. Então, você ia para o Lambi-Lambi que ele tinha toda a técnica, o fundo, o fundo tem que ser azul para um determinado documento, então ele tinha o fundo azul, a identidade, o fundo é branco, então ele tinha identidade. É para um passaporte, então ele tinha laterna e gravata para você usar para sair no passaporte que você precisava ter no passaporte. Enfim, várias regras que com o tempo, com a evolução de tecnologia e mesmo dos processos da documentação foi ficando de lado. Outra coisa que era o serviço prestado pelo Lambi-Lambi é que às vezes você queria uma foto de família, queria ter uma foto de um filho, então você não tinha máquina fotográfica, você levava lá e tinha um fundinho com coisas infantis ou outros temas, com a roupinha e tal, vestia o menino ali e tirava foto. Aqui em Feira de Santana, eu acho também que faz parte da memória e da cultura da cidade. Eu acho que a forma com a finalidade do trabalho já não é mais viável pela própria evolução, como os serviços, por exemplo, de datilografia, que é uma profissão que morreu ou outro tipo de profissão que foi acabando. Por exemplo, tinha gente que escrevia a carta para o outro que era analfabeto, hoje não existe mais isso. Então, isso faz parte de um processo social, de profissões que existem e profissões que vão deixar de existir. Mas, eu acho que se tratando de um patrimônio cultural da cidade, eu acho que eles deveriam ter sido mantidos como patrimônio cultural da cidade ou algo que fizesse alusão a eles ali. Eu acho que poderia ficar bem legal a cidade. É uma crítica que eu tenho à Feira de Santana por não valorizar o seu patrimônio. Eu acho que a feira é um patrimônio, eu acho que o Lambi-Lambi é um patrimônio, eu acho que os prédios que foram demolidos eram patrimônios, muitos viraram estacionamento. Isso é muito triste você ver uma cidade. se você imagina que a cidade tivesse um resgate da sua parte histórica e principalmente dos seus prédios, você poderia ter uma visitação, um turismo. Quem tem loja poderia vender muito mais, porque a arquitetura da cidade poderia trazer pessoas para cá. E a gente, infelizmente, deixou tudo isso morrer e está deixando cada vez mais. Enfim, eu acho que a gente poderia ganhar muito olhando uma cidade na Europa, onde feiras são na rua, onde o comércio é na rua e não em shopping center. Entende? Eu acho que você andar na rua é muito mais legal do que ideia de shopping. Para mim, é algo fechado, sem circulação de ar, sem beleza, que uma cidade pode trazer para a outra e o contato de uma pessoa com a outra. Eu acho que o que mais importa na cidade são as pessoas da cidade e quem vivem da cidade e o patrimônio que ela carrega ali, sua história e sua cultura. muito legal a sua crítica. Eu gostei. Assim, compartilho dela. Bom, e agora vamos para aquela parte que eu te pedi, para a gente ver, para a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Eu queria que eu vou passando aqui as imagens que você me mandou e você vai comentando, certo? Vai falando o que é que elas significam e também, como você falou mais cedo, a questão da luz, da exposição. Achei bem bacana isso. Bora ver aqui, deixa eu colocar o slide. A primeira foto é essa aqui. Vou fazer a descrição da foto. É uma foto com uns pedaços, acho que de uma costela, eu acho, de um carneiro. essa foto foi feita, uma foto publicitária que foi feita para uma loja de carne da cidade. Então, tem uma bandeja de ferro, uma chapa de ferro com os pedaços da carne, com o alecrim e outros elementos, pimenta, alho e outros elementos para poder compor a imagem. Então, assim, nesse tipo de imagem a gente tem uma luz que é colocada basicamente de trás para frente da foto para poder a gente ganhar volume na foto, ganhar uma sombra diferente, não ficar algo um chapado, parecendo um desenho, ficar a ter volume, parecendo um, criar uma ideia de volume e a cor também. Então, ela é basicamente a parte do meu trabalho que é de venda da publicidade. aí é outro trabalho para uma construtora, uma construtora na cidade. Então, aí é um apartamento decorado dessa construtora, então, é feito para criar a sensação de bem-estar e a pessoa ter vontade de comprar a casa, de morar. Ao invés de mostrar a casa sem nada, só as paredes brancas, eles mostram a casa com toda a decoração de como pode ficar. Então, essa mesma coisa, nessa ali eu busquei mostrar um pouco do lado acolhedor, ao mesmo tempo refinado e tal, para dar vontade de você morar. Voltando para a descrição, é uma sala de casa com a mesa de jantar e com lustre e as paredes na cor cinza, talvez. Aí é outra sala para outra construtora e já é um padrão de casa um pouco mais caro, para pessoas mais caro, então está um toque mais refinado e aí você mostra um pouquinho da decoração e também esse mesmo sentido de compra, a pessoa ver e sentir vontade de comprar. Aí é para uma sorveteria da cidade, então tem uma modelo sorrindo para um sorvete que deve estar bem gostoso, então a ideia é trazer um pouco essa sensação de que é legal, que é bem gostoso, interessante, divertido e para essa sorveteria. Aí é o sorvete puro, está o sorvete dentro do copinho da sorveteria com uns morangos, então também tem uma luz mais de trás para frente, um pouco lateral, para também dar esse volume, dar o volume nas frutas, um brilho, então traz bem o vermelho assim e o fundo desfocado, aí a gente aplica a técnica do diafragma, desfocar a luz, aí eu tive a ajuda do flash, então eu tenho a velocidade correta, rápido, para não, e sincronizada com o flash, para não tremer, você tem um diafragma para dar profundidade de campo, só ter foco no que eu quero, para dar destaque ao que eu quero, e você tem um ISO baixinho para não estar granulado, então esse é o princípio de uma fotografia publicitária. Aí já é uma foto noturna de um vilarejo chamado Rio do Vigário, fica em Bendegó, perto de Canudos, Bendegó, para quem está aluno aí da aula de ciências, foi onde caiu o meteoro de Bendegó, que está no Museu Nacional, então foi nesse vilarejo aí a gente consegue ver o céu, um pouco da Via Láctea, e essa foto eu usei, demorou 30 segundos para ser feita, eu estou com o meu diafragma todo aberto, mas como a velocidade ela é muito lenta, ela não dá essa relação tão de desfoque, eu consigo ter uma fotografia mais nítida em todos os aspectos. O ISO não está muito alto porque eu não queria que granulasse muito, o mesmo é nessa outra fotografia, e ali a Lua, ali no fundinho ali, e essa Lua aí nesse dia surgiu um pouquinho mais tarde, então eu consegui pegar as estrelas e a Lua. Isso aí é uma técnica de você fazer uma foto em 360 graus, aí é o drone, eu estou com o drone, e o drone faz uma média, eu acho que 16 ou 18 fotos seguidas, e depois num programa eu consigo montar todas essas fotos e dar esse efeito, é o céu e a cidade aí, ele faz a foto de baixo, todas as laterais, então é um recurso bacana você imaginar que o drone, pequeno, o meu drone pesa 249 gramas, pega um quilo de arroz e divida por quatro, é o peso do meu drone, então é bem levinho. Aí é um grande, uma grande figura, seu Dedé, é dessa mesma comunidade do Rio do Brigário, essa foto aí, a gente tirou, quando ele ganhou, a gente conseguiu construir essa casa para ele, que ele morava em casa de Taipa, e aí a partir do projeto a gente conseguiu construir casa, na verdade a gente construiu 25 casas lá, então uma dessas é essa de seu Dedé, embora adiantando porque ele está com 28 minutos, seu Dedé nasceu em uma antiga casa de Taipa que quando chovia molhava, corria risco de cair, então é um pouquinho dessa história que eu trouxe também aqui, porque fotografia a contar a história. Aí é o mestre Bié, Bié dos Oito Baixos, era um sanfoneiro aqui da cidade que se apresentava no centro de abastecimento nas segundas-feiras, e aí ele lançou o primeiro disco, mas infelizmente ele teve um derrame e nem viu o disco na rua, ele faleceu um pouquinho depois, mas aí na casa dele com o galo que ele tinha e a sanfona. Mais uma de Bié, com sua sanfona. Aí é no centro de abastecimento, eu gosto muito do registro do cotidiano, das pessoas normais, e eu volto a dizer, eu acho que o maior patrimônio da cidade são essas pessoas, acho que a cidade deveria ser feita para elas. Aí é uma foto de um clipe que a gente gravou na produtora, que eu trabalho com vídeo também, e foi um clipe de Ju Moraes com o Iveto Sangalo, e aí foi um, meio que um registro do making of, só para mostrar para vocês que a gente pode chegar até perto de pessoas bem famosas a partir do nosso trabalho, isso é bem legal. Aí é uma foto do cotidiano também, isso aí em Salvador, são os artistas, trabalhadores, na verdade, de trabalhos tradicionais. Aí é o cara que trabalha com palha, palha e trançado. Aí é uma foto de um poste numa perspectiva diferente, fazendo alusão a um disco de uma banda que eu gosto muito chama Pink Floyd, que é um prisma e tal, e aí a gente parece uma uma pirâmide, sumiu a palavra. Aí a prefeitura de feira num trabalho que eu fiz de retirar os fios e a poluição que a gente tem na cidade visual. Eu tirei os fios, as placas, as manchas e é um pouco das sujeiras que tinha. Isso aí me deu a ideia logo de ser feito no início da pandemia, que a rua estava mais vazia e eu fui lá e consegui fazer esse registro. E aí é uma outra pessoa que também ganhou uma casa nova lá na comunidade e eu adoro esse sorriso dela. Aí eu postei nessa foto, coloquei aí por conta disso também. E aí a cachoeira, como eu falei, do obturador, a câmera no tripé e o obturador aberto para poder fazer esse efeito de véu. Se eu tivesse com uma velocidade rápida eu ia ver as gotas. Então todas as gotas descendo e a água descendo forma esse véu, que aí é uma técnica que a gente usa. Mais uma criança, é o que eu gosto muito de fotografar também. Gente, né? Aí a chapada diamantina, foto de paisagem. Eu vou fazer trigo e levo muito peso. Aí é seu... Seu... Ah, meu Deus, sumiu da cabeça. É lá de Canudos também. O sonho dele era ser sanfoneiro. O pai não deixou. Aí quando ele ficou mais velho ele comprou a sanfona. E legal que hoje o filho dele, Mimica, a gente conseguiu oferecer no projeto aulas de sanfona lá. A partir da história dele. E o filho dele hoje está tocando muito, muito bem mesmo. Muito bem. Então é bonita a história. a lagoa aqui de Feira de Santana. Também foto com drone. E aí o drone está mais ou menos no meio da lagoa aí. Aí é o dançarino de uma banda chamada Roça Sound. É o Ed Murphy. E além de dançarino ele é guardador de carros. Ali trabalha perto do Savaia, do Colégio Gastão. E eu quis colocar isso aí porque o fundo é só luz. É luz colorida no fundo. A parede é branca. então para dizer a vocês que a gente vê o reflexo das coisas, das cores. Não existe uma cor. A gente vê a cor projetada no fundo que vai dar a sua cor. A luz, no caso. Então se uma sala está escura ela vai ser preta. Se acende a luz ela vai ser branca. E se a luz for colorida ela vai ser colorida. É um pouquinho desse sentido que tem. Aí foi para uma campanha da Câmara de Vereadores da Câmara Solidária eu fiz o VT e achei essa senhora muito expressiva e eu fiz uma foto dela nesse momento. Aí é na Marechal a Feira da Marechal é uma criança e aí os trabalhadores de lá. Aí é outro recurso que a gente tem que é a caixa de tanque para poder você tirar foto debaixo da água. nesse caso eu fui feita com a GoPro e ela tem uma capa na frente chamada Dome que é o que faz eu conseguir tirar foto água e céu ao mesmo tempo. É isso aqui. Aí consegue a partir dessa bolha. Aí é mais um recurso do drone também que pode chegar onde a gente não conseguia fazer antigamente. E aí é a foto de onda que é uma coisa mais difícil de ser feita também mais difícil de ser vista e a mesma coisa com o recurso da câmera aquática. Aí consegue ser feita. Pronto. Pronto. Beleza. Eduardo que massa essa conversa da gente. Gostei muito de bater esse papo com você. Galera de casa vocês viram como a fotografia ela consegue registrar momentos contar histórias. Então te agradeço Eduardo por ter topado dessa conversa com a gente. Quiser dar um último recadinho aí para o pessoal. É só dizer que o estudo salva estudem e estudando vocês podem sonhar e realizar o sonho de ser o que vocês quiserem. Ninguém pode impedir o sonho de vocês. Vão lá vão 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 atrás se dediquem e faz isso com carinho e pensando que a vida está só começando para vocês. se vocês se dedicarem agora vocês podem ser o que quiserem ser no futuro e vai dar muita alegria a muita gente. Massa que legal muito obrigado Eduardo galera a gente se vê semana que vem mais um momento Saberes e Viveres tchau tchau obrigado Eduardo tchau tchau